E lá e lá, largamos! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo do canal do Turco. Vamos embora brincar com o Fórmula V, simplesmente porque é o carro mais legal de toda a história do automobilismo virtual. Como que eu gosto desses carrinhos, cara? Ó, no top 3, pra mim tá... Ui, 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 caralho! Esse carro aqui é o primeiro, aí, não sei, Mazda em segundo e a Ferrari GTE do iRacing em terceiro. Então é Fórmula V do IMS, em primeiro, esse carro aqui, o Mazdinha do iRacing e a Ferrari 488 GTE do iRacing. Mas esse aqui é uma delícia, cara! Ele tem que ser todo tranquilo na pilotagem. Ah, a gente tá no circuito de velocidade, desculpa. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo aqui com esse... com esse Fórmula V, porque eu vi um vídeo do Acelerados, o canal do Rubens Barrichello. Que ele dá uma voltinha com esse Fórmula V e com o Fórmula 3. Depois, inclusive, o filho mais velho dele vai dar uma volta também aqui com esse Jesus Amado. Com esse Fórmula V aqui. E... nossa! Volta... ai, caralho! Cara, que louco! Viu isso? É por isso que esse carro é legal, cara. Caramba! Ele tá no limite ali de ser... Tranquilo de pilotar, mas... Qualquer abusadinha ele vai exigir que você corrija. É muito legal, cara. Enfim, aí eu vi o... o videozinho lá e é que ele é que nem criança, né? Que viu um vídeo e quer fazer igual. Eu... não, vou gravar um vídeo igual aqui também. Só que eu acho que tem alguma distorção na velocidade dos carros que ele usa lá ou... No tamanho da pista, porque... Eu acho que ele fez 1 e 6. No recorde dele, eu tô fazendo 1 e 2 aqui, tá muito diferente. Deve ter alguma... alguma coisa... Diferente na configuração da pista, talvez. Não tô com ajuda nenhuma, obviamente. Às vezes, pilotando o Fórmula 1, eu coloco só pra... Pra não dar muito trabalho, pra eu precisar ficar mexendo em setup. Mas esses aqui, não tem o que fazer. E o legal... o legal do... Cara, se você for jogar o Fórmula V aqui do AMS, por favor, não coloca ajuda. Vai nele... Desse jeito aqui, ó. Aí, assim, eu... Eu dei umas... Quase 10 voltas aqui sozinho antes de começar a gravar isso aqui. Pra me... pra me ambientar... De novo ao carro e à pista que eu não conhecia. Essa... essa... Essa versão aqui. E... Pode ser até que eu rode aqui ainda, mas... Demorou pra eu começar a andar direito, cara. Ele é muito manhoso. Principalmente nas frenagens. Tem que tomar muito cuidado pra... Pra frear. Ai, caramba. Aí, quando você dá o... O acelerador, cara, ele vai... Dar um contra-es-terço ali. Ele vai pedir que você faça um contra-es-terço ali. Senão, já era. É muito louco. Muito legal. Inteligência tá em 100%. Agressividade no... Baixo. Porque eu acho que carros, fórmula... A agressividade no baixo fica mais realista que no AMS. Caralho, velho. Enfim. Muito louco, cara. Muito legal. E assim, ele é... Ele é bonito pra caramba. Ele é bem feito. Essa parte do motor atrás ali. É muito legal. Ele usa o original... O original dele, antigo. O Fórmula V lá nos anos 70. Usava o motor de Fusca. Os Fórmula V atuais... Usam o motor de Fox. O Volkswagen Fox. Sempre motor Volkswagen, viu? Que ocupou esses carros aqui. É motor de Fox e câmbio de Kombi. Sim, câmbio de Kombi. Eu não sei como que... Agora que as Kombi saíram de linha. Eu não sei o que vai acontecer. Mas atualmente estão usando os câmbios de Kombi e o motor de Fox. Fox 1.6. É um bichinho bem manhoso. Tem que tomar muito cuidado. Ainda mais porque ele é leve. E o principal, né? Essas rodas de rua. Assim, os pneus que esse carro usa é uma roda de rua normal. Em tese, você pode parar numa loja de pneus aí e comprar um pneu e sair. Equipar esse carro aqui e já sair correndo com ele. Então, são pneus de rua. Eu falei loja de rua? São pneus de rua. Tudo pra ser o mais barato possível, né? O microfone tá muito perto. Talvez o áudio esteja estourando. Se estiver estourando, desculpa. Não dá pra afastar agora. Toda curva, cara. Toda curva. Você tem que dar uma controladinha. Tem que dar uma corrigida. E como categoria escola, eu acho que isso deve ser fundamental pra um piloto. Ainda mais que... Até pra um tataco, eu tenho que fazer aqui. Aprende... Eu não sei. Eu acho que se eu fosse piloto... São questões fundamentais que você tem que saber. Mesmo que você não vá ousar tanto na vida, mas você tem que saber, cara, como faz. Olha isso. Que legal. É o tempo todo corrigindo a trajetória dele. Ele é... Ele é... Porque ele desliza muito nas curvas. Por conta dos pneus radiais. Cuidado na aproximação, principalmente nas curvas. Daria pra colocar um pouquinho mais de dificuldade aqui na inteligência artificial. Mas eu achei que eu ia começar a correr riscos innecessários. E... É ruim quando eu tenho que regravar o vídeo. Porque eu erro no meio do vídeo. Eu tenho que... Ai... Dar restart. E aí eu tenho que falar tudo de novo. Eu acho que fica meio artificial. Às vezes eu tenho que fazer isso porque... Acabo errando. Teve vezes que eu já errei. Eu errei umas 4, 5 vezes seguidas. Aí tem que começar a falar tudo de novo e não fica tão legal. Então... Colocando ele 100% aqui... Última volta já? Caralho. Colocando 100% pelo menos eu... Sei que eu não vou precisar forçar tanto. Uh... Meu Deus. Não. Pena última volta. E... Dá pra ir tranquilo. Não corro riscos de errar tanto assim. É... Última volta mesmo. Tô viajando. Pela última volta não. Marcou a última volta ali. Calminha. Mais um vídeo com a GoPro. Eu acho que esse ângulo aqui que eu achei já é o ângulo definitivo. Pelo menos até talvez... Quem sabe tem um óculos Rift chegando aí. Mas... Daqui... Daqui... Ih, meu Deus do céu. Foi só falar e errar. Aí, ó. Ah, que droga. Ah. Tá bom, tá bom. Enfim, talvez tenha um óculos Rift chegando aí, mas... Uns dois meses. Daqui uns dois meses. Eu... Pedi pra um amigo meu... Comprar pra mim nos Estados Unidos. Estados Unidos. E... Eu vou me encontrar com ele daqui uns dois meses, então... Se tudo der certo, daqui lá pra setembro, meados de setembro. E... Acho que vai dar certo. Já vou começar a gravar vídeos com o óculos Rift. Mas, enfim. Deixa pra depois. Tem muito tempo ainda. Pode ser que não der certo. Vamos seguindo aqui. Ah... No mais, cara. É o seguinte. Fórmula V é legal pra caramba. Tá sem nada pra fazer? Pega ele aí. Coloca o automobilista aí. Vai dar umas voltinhas nessa pista mesmo aqui. Ui. Só no quarto caminho que nem eu, desse jeito. Onde que eu vou pros blocos aqui? Onde que esse povo tá indo? Tá pegando a outra parte da pista? Mas, que caramba. Vai dar uma volta inteira? Ah, tá. Olha só onde estão entrando. Caralho. Que bizarro. Bom que eles entram certinho nos pits agora, né? Antes eles iam correndo, cara. Parecia que tinha... Que tinha corrida valendo ainda. Olha, vão até lendo demais. Passar aqui. Tchau, querido. Minha entrada é sempre a primeira aqui, pelo visto. E toda vez eu passo reto. Ah, foi só falar. Cadê? Olha, não é agora. Não foi. Enfim, senhores. Muito legal esse carro aqui. Gosto bastante dele. Meu carro preferido no automobilismo virtual. É muito gostoso pilotar ele. Beleza? Falou, pessoal. Falou, pessoal. O que é isso?